Neste domingo foi comemorado o Dia Mundial do Café e na reportagem que você vai assistir agora vamos conhecer a Fernanda, a cafeicultora da região das Matas de Minas recebeu uma certificação do Governo do Estado Certifica Minas Café, pode balançar A família de Fernanda Heloise é cafeicultora há pelo menos quatro gerações A trajetória como produtora rural remonta aos tataravós e é destaque no Dia Mundial do Café, celebrado neste domingo, dia 14 Ilustra a dedicação aos cafés especiais produzidos na região das Matas de Minas reconhecida por um sabor naturalmente adocicado do grão No momento em que eu estava ali, sem saber absolutamente nada de café especial Eu comecei a ficar alucinada com o assunto de ver a forma com que ele tratava o carinho com que ele tinha do grão, a rastreabilidade daquela história a origem daquele grão, né? E eu me recordo, que eu até falo pra ele que quando ele pegou uma prensa francesa e começou a extrair o café eu fiquei quase que hipnotizada, eu nunca tinha visto aquilo ali Então a partir daquele momento eu falei, é ali no café que eu quero eu quero trabalhar com qualidade Fernanda, que é contadora por profissão, assumiu os negócios da família há três anos A história foi completamente renovada em uma reunião com técnicos da Embrater a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais A empresa de Fernanda se preparou para receber o certificado de propriedade concedido pelo IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária por meio do Certifica Minas o que não só garantiu um reposicionamento, mas também uma nova visão de mercado A partir do momento em que eu comecei a olhar o café como café especial, café de qualidade eu vi o que o café pode conectar e o que ele pode proporcionar através de conhecimento, organização de gestão a qualidade em si, o respeito com o meio ambiente e aí foi desenvolvendo inúmeros projetos Eu passei praticamente esses quase quatro anos focada, eu só falava, e como só falo até hoje, café, café, café vários cursos, eu tive muita oportunidade O Certifica Minas é o programa de certificação de produtos agropecuários e agroindustriais do Estado de Minas Gerais com a finalidade de assegurar a qualidade dos produtos agropecuários e agroindustriais produzidos no Estado O subsecretário Caio César destaca que o certificado agrega no valor do produto O Certifica Minas é um programa coordenado pela Secretaria de Agricultura onde as três vinculadas trabalham em conjunto A EMAT é da assistência técnica desde o início da produção até o pós-colheita O IMA chancela as informações e a IPAMIG fornece suas fazendas experimentais para servir de modelo para o produtor O que você pode agregar quando tem o Certifica Minas? Primeiramente, você tem grande valor agregado na sua produção já que tem a produção toda assistida uma produção ambientalmente correta e com isso você tem possibilidades de vender o seu produto por um valor maior tendo maior ágil, principalmente para o mercado externo já que cumpre todos os quesitos ambientais, trabalhistas, entre outros O certificado foi uma coroação A mudança já começou a partir do momento em que eu comecei a preparar para a certificação que eu tive que mudar completamente o ritmo da fazenda Então, com a certificação eu vi o quanto que é importante eu ter total controle da propriedade seja ela nos serviços quanto nos grãos, no produto final Então, a certificação ela veio para mim para me nortear para me organizar, para dar sentido ao trabalho Então, hoje eu faço a rastreabilidade Aquele café que nós tomamos, eu sei o dia que ele foi colhido qual o tipo de processamento o dia que ele foi para o terreiro o dia que ele foi, né, está no saco e o dia que ele foi torrado, que é o que eu torrei e te falo Então, eu tenho total rastreabilidade daquele grão Então, isso é muito importante porque a partir do momento que você é certificado as pessoas já buscam a primeira coisa Você tem a certificação? Então, você consegue fazer negócios melhores você consegue ter mais credibilidade ao seu produto porque eles sabem que ali tem um controle O trabalho da Fernanda pelo café representa toda a paixão de um estado inteiro até do país Com o reconhecimento e os certificados conquistados a empresária pôde se apaixonar ainda mais pela cafeicultura Sensacional E aviso ao Richard, nosso colaborador Obrigado, viu, Richard O Richard é da equipe do staff lá do governador Romeu Zema, né Ô, Richard, pode mandar o avião para buscar a gente que eu quero provar desse café certificado aí, ó Ainda mais que vem com queijinho, pão de queijo hein, lá, mano, já pensou? Acaba você no avião não, só cabe um É